Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX Galera, finalmente, depois de esperar quase um mês, chegou o tão esperado cartão de crédito da Trig E nesse vídeo irei desbloquear esse cartão e também irei fazer um box aqui para vocês verem como esse cartão é muito top, viu galera? Então, se você gostar do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando, se você estiver interessado em estar adquirindo seu convite da Trig, vou deixar o e-mail na descrição desse vídeo Para assim que terminar, você solicitar o seu código de indicação, tá bom? Então, vem comigo! Bom galera, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu cartão da Trig em mãos, né? Chegou agora há pouco, galera! Saúde do forno! E vou mostrar para vocês aqui um box, né? Talvez tenha muitas pessoas que ainda não conhecem, que não tem esse cartão disponível E eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que vem a embalagem dele, tá? Aqui de cara, vocês percebem que ele vem nessa embalagem econômica, né? Uma embalagem plástica, semelhante aos bancos digitais E logo após, pessoal, remover, vem essa embalagem de papel aqui, ó Muito top, tá? Super personalizado, vocês podem ver aqui, ó E aqui dentro, galera, ó Tem mais esse outro encarte Com algumas informações aí do Trig, né? Como telefone, é para contato, entendeu? E aqui do outro lado tem essa informação, ó Viva o seu melhor lado! E aqui dentro, pessoal, a gente tem essas informações aqui, ó Do story, tá? Dos stories aí do Trig E aqui dentro, galera, está o nosso cartão Trig, né? Vocês podem ver que eu escolhi o modelo preto Ele vem com a tecnologia contactless E também com o nome Visa, né? Em alto relevo, vocês podem ver Que dá um destaque aí bem legal, né? Vou estar tirando aqui do encarte Um cartão muito bonito, tá, galera? Um design muito legal E aqui no verso a gente tem as informações, né? Como o nosso nome Código de segurança, né? Que é o CVV de três dígitos E também o nome da pessoa, né? Com a validade do cartão Beleza, então está aí o nosso cartão Trig, tá, galera? Um box aí desse cartão Muito top! E para desbloquear é muito fácil Basta você ter instalado o aplicativo Trig no seu celular E o passo a passo eu vou compartilhar com vocês Agora aqui na tela Bom, pessoal, quem acompanha o canal Segure-se CX Chegou a observar, né? Que eu fiz um vídeo informando a respeito do aumento de limite da Trig, né? Sendo que o cartão ainda não tinha nem chegado Mas já tinha um e-mail disponível A respeito do aumento de limite E hoje, né? Graças a Deus chegou Eu vou fazer desbloquear agora juntamente com vocês E irei falar, né? Para quanto que vai aumentar o meu limite, tá bom? Então, deixa o like nesse vídeo E vem comigo! Já está aqui a tela do meu celular Como vocês podem ver, galera Já estou logado aí no aplicativo da Trig E aqui vocês observam que meu limite inicial Foi apenas R$600, tá bom? Então, vou desbloquear juntamente com vocês Agora, o meu cartão Trig Aqui no rodapé do aplicativo, galera Você vai vir na opção cartão Aqui abaixo, ó Em meu cartão, tem a primeira opção Desbloquear cartão Você vai dar um toque E aqui abaixo, pessoal Você vai inserir o código de 6 dígitos, tá? Que é para fazer o desbloqueio E lembrando, galera Que esse código vem nesse envelope, né? Que vem junto com o seu cartão, tá? Ele vem aqui dentro do envelope Após retirar o cartão Vai estar o código disponível E você vai estar inserindo no aplicativo E logo em seguida, você vai vir na opção Desbloquear cartão E em seguida, pessoal Você vai vir novamente na opção cartão E aqui abaixo, você vai ver O que já está disponível As funções para compra, né? Cartão Vocês podem ver que está verdinho, né? Significa dizer que já está desbloqueado Compras internacionais Compras em lojas físicas E compras online, né? Vocês podem ver que já está tudo habilitado Bom, pessoal Agora eu vou estar utilizando esse cartão Trig, né? 50% do limite Para ver de fato Se vai vir um aumento de limite em dobro, né? Segundo a mensagem Quem veio aqui no vídeo Informava Que após eu pagar a fatura do meu cartão Eu teria que aguardar 4 dias, tá? Para ver o novo limite Que estaria disponível no aplicativo Trig Então, se você não viu esse vídeo Vou deixar aqui também no card Para você estar conferindo, tá? E assim que o limite aumentar Vou voltar aqui novamente E mostrar para vocês Que realmente funcionou E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp Vou deixar na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Vou deixar também na descrição do vídeo O e-mail para você entrar em contato Solicitando o seu convite Para fazer parte da Trig, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho